E aí, seus loucos, tá fazendo um motovlog aqui diferente, hein, saindo aqui da igrejinha, falar um pouco de viagem, vamos ver aí o que que a gente faz. Pegando aqui a estrada da igrejinha, não vai dar pra mostrar pra vocês, porque a câmera tá virada aqui pra cá, e falar um pouco dos medos, medo de viajar, viagem longa distância. Quem tem, né, quem tem medo de imóvel, quem não tem aquela tensãozinha pré-viagem, que dá aquele medinho, né, e aí o que que você faz? Você encara uma viagem, você deixa a viagem de fora, você acaba não indo, eu sei que tem muita gente que tem moto, faz viagem num raio de 500, 600, mil quilômetros, e quando vai fazer uma viagem igual essa que eu fiz, de ir pro Atacama, uma viagem que deu 9.500 quilômetros, vira e volta, de moto, eu sei que quando a gente fala, vamos viajar de carro, todo mundo tem uma segurança maior, mas quando é moto a pessoa fica mais insegura. Mas quais são os benefícios e os não benefícios de viajar de moto em longa distância? A primeira coisa é o medo, né, cara? Todo mundo, não vou dizer que não tem medo, mas a gente procura se precaver, ainda mais uma viagem internacional, você procura se precaver do máximo possível, seguro, seguro saúde, toda aquela coisa, revisar a moto, mas isso aí é padrão, acho que pra qualquer viagem tem que fazer isso. E quando, conforme os dias vão chegando pra viagem, a tensão vai aumentando, a gente fica mais tenso, e a cabeça, cara, a cabeça faz questão de te sacanear nessas horas, porque ao invés dela chegar e falar, pô, vai dar legal, vai dar certo, vai dar tudo bem, pô, tá rolê que você vai fazer, etc., em muitos momentos ela chega e começa a fazer, falar, e se, e se, e aí a gente olha pra família da gente, né, antes de ir, fala, caraca, será que eu vou ver eles na volta? Não vem dizer que a gente não pensa isso, porque eu acho que todo mundo pensa, será que vai dar tudo certo? Por quê? Porque é uma viagem de moto, a viagem de moto é mais arriscada, é óbvio, e a gente passa por tudo isso na cabeça, mas é o seguinte, cara, como qualquer outra coisa na vida, tem que encarar, você tem que encarar, velho, porque a gente ficar preso na nossa zona de conforto, ah, até ali eu sei que dá pra ir, que já fui, até ali eu sei que dá pra ir, você não vai, a vida vai ficar muito chata, vai ficar travada, então a gente tem que liberar, sair, vai com medo, mas vai, lógico, se garante, tudo possível, revisão da moto, roupa certa, todas essas coisas, mas vai, cara, vai, vai encarar, vai viajar, vai desbravar, porque eu conheço muita gente que quando vê e fala que, eu não vou dizer que eu não tive medo também, e muitos momentos durante a viagem, passou, passou pensamento esquisito na minha cabeça, principalmente quando eu já tava mais de 4 mil quilômetros longe de casa, e aí eu falei, caraca, se eu quiser voltar pra casa agora é uma semana, então quer dizer, pra eu voltar pra casa daqui são cinco dias, seis dias pra eu poder voltar pra casa, se eu falar, tô voltando, eu vou chegar só daqui uma semana, é brabo, mas aí você começa a ver, cara, mas e aí, eu tô pensando, se eu voltar e eu não tô vivendo nada daqui, eu tô num lugar louco, lindo, puta visual, um país diferente, uma cultura diferente, coisa de comida diferente, tudo diferente, e você começa a se auto-sabotar, achando que tem que voltar e eu tenho que voltar pra casa, porque eu deixei minha mulher, minha filha, minha mãe, minha tia, cara, é uma viagem louca que você tá fazendo, então a cabeça faz questão de te sacanear nesses momentos, e o que você tem que fazer pra não se deixar, é, envolver com esses pensamentos, muda o foco, na hora que a cabeça vier de sacanear, você começa a escutar barulho na moto, ih, o motor vai dar algum problema, ah, o óleo tá baixando, cara, e daí, se der algum problema, larga a moto lá e volta pra casa, mas você tem que mudar o foco, não escuta mais nada, não escuta, vai olhando da natureza, tem um monte de lugar bonito, você vem, vai olhando, começa a cantar, chora, né, se der vontade, mas não deixa o medo te dominar, cara, não deixa o medo te dominar, eu durante essa viagem aí, em muitos momentos a cabeça, puta, e o dinheiro, caraca, tô gastando muita grana aqui, e depois, cara, como é, depois a gente não sabe, pô, não sabe o que vai acontecer depois, então tem que aproveitar aquele momento mesmo, que você tá naquele lugar louco, bonito, seja onde for, e aproveita, vai dar risada, faz cerveja, falar com os amigos, vai curtir, não deixa o medo te dominar, cara, não deixa, ele vem pra te pegar, e sai da zona de conforto, se incomode, deixa da porrada, sai da zona, faz a bagunça, faz o que você tem que fazer, e não se deixe envolver por esses pensamentos ruins e pesados, cara, porque a gente sabe que durante o nosso dia a dia, a gente é martelado na TV, no jornal, onde a gente vai, igreja, igreja fica falando que tem diabo, não sei o que, e vê os caras falarem das coisas boas, não, vai falar do diabo, né, e na TV vai falar do cara que morreu, do cara que não sei o que, e vão botando medo na gente o tempo inteiro, pra quê? O medo domina, né, cara, o medo te paralisa e acaba te dominando, e a gente vira um monte de robôzinho aí, dominado pelo mundo, então, cara, vai pra frente, encara a vida, destemidamente, vai procurar lugares pobres, vai, vai viver, vai viver, e eu tô falando isso aí, não tô falando que, ah, mas eu sou descendido nada, cara, pô, desde criança, eu tinha medo de, eu tinha medo de subir muro, o homem faz um monte de coisa, mas, aí o que acontece? Eu falo, pô, se alguém faz, eu consigo fazer também, e aí ainda, com medo, altura, mas daí se fala, se alguém faz, eu faço também, e aí vai, lógico, tem coisas que as pessoas têm, cada um tem seu limite, aí você vai descobrindo o teu, mas não deixa o medo de paralisar, não, não deixa, não deixa o medo, não deixa essas coisas horríveis aí, que ficam falando o tempo inteiro, de fulano, coisa ruim, de notícia, estrada, é, a moto, perigoso, não sei o que, mataram, sequestram, não sei o que, velho, vai viver, porque quando você vê, ó, piscou a luz ali, tocou a sua sirene, você tem que ir embora, e você deixou de fazer um monte de coisa, então vai pra vida, beleza, fazendo um motovlog diferentão aqui, em cima da moto, pra câmera virada pra mim, porque eu não consigo virar pro outro lado, tá protegido aqui pela carenagem, e fica essa dica aí, o videozinho, motovlog louco, beleza, galera, valeu aí, curtiu, você tem medo, você encara, como é que é a sua vida, fala aí pra gente aí, não esquece de falar não, curtiu esse estilo de rolê com esse papo, pô, me avisa aí, que eu quero saber, de repente, eu faço mais desse, desse bate-papo descontraído de moto aqui, beleza, galera, valeu aí, não esquece de deixar o likezinho aí, acabei de sair da igrejinha, preparando tudo pra festa, que vai ter festa, mas é só pra louco, e valeu aí, galera, até a próxima aí, passar o caminhão, vai ter buraco pra caramba agora, até a próxima, valeu, siga-nos todos.